Hey migas, como é que vocês estão? Aqui está tudo lindo, tudo maravilhoso Gente, vou trazer um vídeo com uma proposta completamente diferente pra vocês hoje Eu tô aqui na Renner e eu vou fazer um vídeo com peças masculinas Transformando meu look, vou mostrar meu look pra vocês E eu vou transformar completamente com peças do setor masculinas Migas, já procurei um espelho aqui pra mostrar o look que eu vim Eu vim com esse macacãozinho que por coincidência é daqui da Renner E eu tô com esse tênizinho aqui holográfico Esse macacãozinho xadrez E essa blusinha de gola alta preta Assim, um lookinho bem básico, porém style E eu vou colocar peças, vou fazer sobreposições nesse look Pra transformar e vocês vão ver que vai dar super certo Então vamos embora pra primeira proposta Então a primeira proposta ficou essa Eu fiz aquela proposta basicona Coloquei aqui um casaco Casaco não, uma camisa, né? Amarrada na cintura, que já deu uma diferença Deu um pontinho de cor Contrastou o quadriculado preto com esse aqui vermelhinho Coloquei esse chapéu porque eu amo esse estilo de chapéu de aba redonda Eu acho que deixa super style o look E ignorem a etiqueta do meu óculos Que eu também peguei aqui da parte de acessórios E coloquei E aí o que vocês acharam? Super usaria e é tudo da acessão masculina Tá, a segunda proposta então ficou essa aqui Eu peguei essa pochete aqui maravilhosa Que dá pra ser usada assim Dá pra ser usada de lado também Eu preferi colocar assim Ficou mais pertinho do macaquinho Eu achei que ficou lindo E esse casaco aqui que é dessa acessão masculina Que migas, eu estou apaixonada por esse casaco Eu amo esse tonzinho de rosa pastel aqui E eu achei que ficou muito incrível com o look E com esse sapato holográfico, gente Eu acho que deu um tcharam O que é que vocês acharam? Super usaria Aliás, estou me sentindo como se eu estivesse vindo de casa Assim Então a terceira proposta ficou desse jeito Eu peguei a pochete e coloquei de uma maneira diferente Peguei essa camiseta aqui Que é toda de botãozinho do Snoopy A coisa mais linda E joguei por cima assim, sem fechar, sem nada E eu achei que ficou muito mara Ficou muito no comprimento do macaquinho Eu amei Dá pra usar ela assim Mas também dá tipo Se você quiser amarrar aqui Fazer de blusinha Acho que fica muito maravilhoso Mas eu amei desse jeito que tá aqui assim E o último look ficou esse, amigas Que nossa Eu amo essa pegada assim Mais fofinha E esse moletom É muito a minha cara Só queria dizer isso E eu joguei um bonezinho aqui E achei maravilhoso Ficou super style Eu peguei essa bolsinha preta aqui também Achei maravilhoso E tudo combinou com esse sapato E com esse lookinho que eu achava por baixo Vocês viram Como dá pra fazer várias formas de look diferente Com a mesma peça Mara, né amigas? Eu amei E amigas Deixa eu dizer uma coisa pra vocês Eu acho super fácil montar look com peça masculina Porque eu fico indignada O quanto que a seção masculina é linda Às vezes tem produtos muito mais bonitos Que na feminina Então fica a dica pra vocês Quando vocês quiserem achar alguma coisa diferente Corre pra seção masculina, amiga Porque tá cheio de coisa E amigas O vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Eu amei trazer esse tipo de proposta Porque eu adoro fazer desafios E é isso Coloca aqui embaixo Qual foi o look que você mais gostou Que você usaria Um super beijo E até o próximo vídeo